Foi um gosto de estar convosco, até uma próxima, Sra. Gisele. Obrigado, Sra. Gisele. Ainda dizem que no Alentejo canto-me vai gastar. Hoje foi um convite aqui do nosso amigo Lota que me mandou convencer. Muito obrigado, quase. Muito obrigado. E depois vá convencer-lhe. Hoje morreu um poeta Na carne morreu um esquecida Como esquecida viveu Silêncio Hoje morreu um poeta Espelhou livros de vida Nos poemas que escreveu Fez-lhe-me a terra com pão Imigrante com fronteira E rimou humilhação Corpo, pulsa e bebeleira Fez um verso de poesia Bem na ponta dos seus tempos Rima um dor com alegria Rima um dor com alegria Criança com brinquedo Rima um dor com alegria Criança com brinquedo Silêncio Silêncio Hoje morreu um poeta Na carne morreu esquecida Como esquecida viveu Como esquecida viveu Rima um dor com alegria Rima um dor com amor E ternura com alegria E ternura com alegria E ternura com alegria Silêncio Hoje morreu um poeta Na carne morreu esquecida Como esquecida viveu Como esquecida viveu Silêncio Silêncio Hoje morreu um poeta E espalhou rimes de vida Nos poemas que escreveu Rima um dor com alegria E ternura com alegria O silêncio O silêncio Imration Hoje morreu um poeta E espalhou rimes de vida Nos poemas Obrigado.